Música Nesta quinta-feira, dia 16, não aconteceu sessão ordinária na Câmara de Pacajuns. Mas nesta manhã, seis vereadores assinaram a abertura da Comissão Parlamentar de Enquete, o ACPI, que investigará a limpeza pública do município do ano de 2014. Bom dia, para a repórter, nós realmente, eu cheguei na Câmara 8, e realmente a gente ficou esperando, e teve alguns vereadores que justificaram sua ausência. O vereador Tadaguiomar perdeu o ente que lhe da família, o Rio Grande do Norte, sua tia, e teve que viajar. O vereador Cássio tinha uma consulta no horário da sessão, o vereador Mateus também justificou que tinha um compromisso, hoje em Fortaleza, sendo a legislativa, e que os demais que não compareceram, justificaram sua ausência, e que hoje não havia, não custava nada em pauta da sessão. Até os vereadores que tiveram esse acontecimento perguntaram pela pauta, e realmente eu justifiquei que não havia nada de pauta para a sessão ter justiça. Então, isso é um acontecimento que, às vezes, acontece. De não dar número, por motivo de vereador ter um conto, ou ter uma consulta, ou alguma coisa, e na diária, apesar que não causou nenhum perjuízo, porque não havia nada de pauta hoje na sessão. Próxima quinta, se Deus quiser, normalmente, inclusive, na próxima quinta, nós já temos a pauta, que é a lei de reforçamentária, que vai ser da letalha na próxima quinta para as comissões, para ser discutida e votada, discutiria a audiência pública, e na sessão normal para ser votada para o próximo ano que vem. Não foi a primeira vez que aconteceu de virmos para a Câmara, e a Câmara não ter o seu número suficiente para abrirmos a sessão ordinária da Câmara. Hoje, quinta-feira, foi mais um dia desse. O presidente já justificou a falta, a ausência de alguns vereadores. A gente estava na Câmara, hoje, sete vereadores, ou seis, seis vereadores, cinco da oposição e o presidente, a gente estava na sessão da Câmara. O vereador Chicato passou por aqui cedinho, mas a gente ia fora e se ausentou. Sim, Regina, é uma pena não ter discessão, ou seja, é uma oportunidade a menos que a gente tem para discutir os problemas do município, de tentar propor soluções para o poder público, mas, infelizmente, não aconteceu. Esperamos que na próxima quinta nós possamos ler, começar a discutir a lei de diretriz orçamentária do município. Enquanto a oposição, a CPI. Aproveitando aqui a oportunidade da entrevista, nós, vereadores de oposição, protocolamos nessa manhã aqui na Secretaria da Câmara um pedido de abertura de CPI. Seis vereadores assinaram até agora, pode ser que outros vereadores queiram assinar, seis vereadores até agora assinaram o pedido de abertura de CPI. Foi o vereador João Eros, o vereador Paulo Contes, a vereadora Lívia, Rogério Matias, Didão e o vereador Júnior Chaves. Então, esses seis vereadores, assinamos o requerimento de abertura da CPI do lixo aqui em Pacajus. Nós temos até a composição da equipe que vai realmente fazer a CPI a oportunidade que outros vereadores também possam vir assinar esse pedido de requerimento. Para a abertura de CPI, Regina Lívia, a Câmara de Pacajus ou qualquer Câmara Municipal precisa da assinatura de um terço de seus membros de vereador. Nós temos 15 vereadores em Pacajus e precisaríamos de cinco assinaturas para abrir e instalar a CPI. Então, nós temos seis assinaturas, então a presidência da Câmara agora está incumbida da lição de montar realmente os vereadores que vão procedimentalizar a CPI. Então, vão ser escolhidos três vereadores aqui na Câmara, que serão presidente, membro, relator e dois vereadores suplentes para compor a CPI. No momento que o presidente instalar a CPI, vai estar há 90 dias para investigar a limpeza pública de Pacajus, a alocação de carros da limpeza pública, a contratação dos garilhos funcionários. Então, terá um prazo de 90 dias para fazer essa investigação, para ver se realmente tem alguma coisa errada, se não tem alguma coisa errada. Então, no final da investigação, nós vamos contar o relatório e mostrar para as pessoas de Pacajus. Se tiver erro, vai mostrar o relatório e vai contar os erros. Se não tiver erro, o relatório vai dizer que não tem erro. Então, foi importante essa manhã aqui na Câmara. O presidente recebeu nas mãos dele aqui esse pedido de abertão de CPI. Não precisa ser votado no plenário, só bastaria as assinaturas, e as assinaturas a CPI já tem. E falta agora só procedimentalizar. O presidente já marcou aqui, próxima segunda-feira, para reunir os vereadores, para ver se a gente consegue, dentro de um acordo, da divisão dos partidos aqui na Câmara, montar essa equipe que vai procedimentalizar a CPI. Então, o que aconteceu na Câmara, hoje, quinta-feira, em Pacajus? Pois é, Olivia. Hoje, eu, os vereadores de João Eus, Didão, Rogério Matias, Paulo Pontes e Júnior Chaves, assinamos o pedido para instaurar a CPI do lixo. E, coincidentemente, não. A gente veio hoje, é de sessão ordinária, né? Todas as quinta-feiras. E, coincidentemente, ou não, não teve sessão. Mas, mesmo assim, não foi impedimento para a gente instaurar, para a gente dar o tofolar. E hoje está instaurada a CPI do lixo na cidade de Pacajus. É uma coisa que a gente já tem falado, um fato que a gente tem visto, que o lixo de Pacajus hoje é 325 mil reais. Só que é gasto, só com capinação, em torno de mais de 60 mil reais mensais. Então, a gente precisa investigar se isso, como é que está sendo feito. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, que é uma ferramenta que, em todas as câmaras legislativas, no Senado, na Câmara Federal, os deputados federais, ela é usada para, exatamente para esse fim, investigar esses indícios de irregularidades. Olivia, a CPI, primeiro, que é uma atribuição do Parlamento, quando chega-se à conclusão de indícios de irregularidades em uma administração, em uma gestão. Então, nós, os vereadores de oposição, como a vereadora Lívia já citou, eu, o vereador Rogério Matias, Lívia, João Eudes, Paulo Pondes e Júnior Chaves, nós nos reunimos e achamos por bem, por conta que, de quanto está sendo pago o lixo de pacajus, 325 reais mensais, e nós observamos que na nossa cidade, existe várias deficiências com relação às coletas de lixo e tudo, quase 5 milhões já foram gastos com relação ao lixo público. Então, nós achamos por bem, por esses indícios, nós damos essa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquieto, para nos aprofundarmos mais nessa investigação e tratarmos esse assunto com cada vez mais seriedade, para que nós possamos realmente ter a comprovação se esse dinheiro foi bem empregado no município de pacajus ou não. A CPI, ela dá essa prerrogativa ao vereador, ao parlamentar, de tratarmos esse assunto com mais profundidade, com mais profundidade, e chegarmos à conclusão, num prazo de 90 dias, se realmente esse dinheiro foi investido no município ou se foi gasto no município de pacajus. Vale ressaltar que vão ser 90 dias árduos, de várias investigações, várias pessoas serão convocadas a depor. Então, é um assunto sério, tem que ser tratado com muita seriedade, com muito respeito, dentro de uma responsabilidade muito grande, para que nós possamos realmente fazer verdadeiramente o nosso papel, que é de fiscalizar e legislar com responsabilidade o município de pacajus. É uma atribuição da Câmara de pacajus, é atribuição da Câmara dos Vereadores, e nós estamos fazendo a nossa obrigação de ver se realmente o município de pacajus está investindo dinheiro ou está só gastando dinheiro do nosso povo. Demos entrada hoje com assinatura dos seis vereadores, vale ressaltar que só necessita de cinco assinaturas, não necessita votação do plenário. Coincidentemente, nós íamos na entrada nessa CPI hoje e não teve sessão, os vereadores da base do prefeito não compareceram à sessão, mas ficamos nessa coincidência. Mas o importante é que, como é uma prerrogativa de um terço da Câmara, no caso, seriam só cinco vereadores, e nós temos assinatura de seis vereadores, volta a dizer, vereador Didão, vereador Rogério Matias, Lívia, João Eudes, Paulo Pontes e Júlio Chaves. Assinamos, o presidente tem o direito de acatar e nós vamos agora fazer a comissão para realmente investigar a questão do lixo do município de pacajus, porque vale ressaltar que existem indícios de irregularidades e com a CPI nós temos a certeza e a confiança de nos aprofundarmos cada vez mais sobre essa matéria e vermos se realmente está sendo investido no município de pacajus ou o dinheiro está sendo gasto no município de pacajus. Bom dia a você e a todos que fazem a cobertura aqui. Infelizmente, não houve sessão ordinária, eu queria começar a nossa entrevista dizendo isso, ninguém sabe quais foram as motivações de vereadores por não ter vindo, mas nós estamos aqui cumprindo nosso papel, eu, vereador Rogério, Didão, Lívia e Paulo Pontes, o Júlio Chaves avisou que está em outra missão em outro município, não pôde vir, mas o restante ninguém sabe o que aconteceu. Olívia, nós já vínhamos amadurecendo essa ideia de abrir uma CPI. Eu, vereador Rogério, a Lívia, o Didão, Paulo Pontes e o Júlio. E ontem nós sentados conversando francamente sobre a situação do nosso município. E a gente vê que não aguentamos mais o que o povo de Pacão está passando. Reclamação de todas as demandas na área de infraestrutura, na área da limpeza, na área de tudo. Nós achamos por bem fazer uma ferramenta, trazer à luz do dia a ferramenta da CPI, para a questão de esclarecimento. Deixar bem claro que a CPI, a Comissão Parlamentar de Queto, que hoje foi dada entrada na Casa, com o número legal, constitucional, regimental, de seis assinaturas, dos seis vereadores, nem foi o vereador A nem B, foi todos os seis que entraram nessa sintonia. O vereador de Solidariedade, do PP, o Paulo Pontes, vereadora Lívia do PCdoB, entramos em sintonia para assinar essa CPI. CPI do lixo. Por que a primeira CPI do lixo, vereador Júlio? Porque é um gasto, um aumento exorbitante, no meu bem, do povo de Pacajus, que teve o recolhimento do lixo no nosso município. Que era entre R$ 180 mil e R$ 190 mil até 2012, e pulou para R$ 325 mil e R$ 500 mil mensais. Pagados, me desculpe, pagos, todo mês, bem direitinho, sem atraso. Diferente do que essa gestão tem tratado, principalmente, os nossos funcionários públicos. Isso aí já era passando a questão de CPI. Como é que você não dá o tratamento ao seu funcionário público, igual você dá a uma empresa que recolhe o lixo no nosso município? É, no mínimo, para se suspeitar. Está aí hoje nós estamos em 16 de abril, e até hoje ainda tem funcionário que não recebeu o mês de março. Agora, voltando para a CPI, como você me perguntou, dentro desses 90 dias, primeiro, nós protocolamos a instauração da CPI. Segundo passo, fomos conversar com o presidente da casa, Arinho dos Santos, que nos recebeu do seu gabinete, os vereadores, pedindo, nós pedindo, que ele faça o seu papel como presidente. De imparcialidade. Que trate a CPI com responsabilidade. Com responsabilidade. E possa, o mais rápido possível, instalar essa CPI. E esperamos, ele marcou para segunda-feira, a conversa, um acordo feito entre nós e o presidente, um acordo, realmente, para essa CPI ser instalada o mais rápido possível. Segunda-feira ficou acordado, nove horas da manhã, aqui na casa, para nós sentarmos, fazer a composição dessa CPI, uma composição séria, são três participantes, titulares, e pode ser até dois suplentes, o presidente, o relator e o membro, e mais dois suplentes. Esperamos que quem assinou a CPI, que quer investigar, como dizem a CPI, Comissão Parlamentar de Enquete, nós não estamos aqui fazendo julgamento antecipado, querendo fazer uma ferramenta da Constituição, uma ferramenta da minoria, de investigar indícios de problemas, em certas situações, que aqui é a situação do lixo, desse processo licitatório, que está aqui, bem explicitado. O processo que a vencedora, foi a empresa Gold, que faz o lixo hoje, a recolhimento do lixo. E esperamos que, segunda, o presidente da casa, o presidente Arino, possa cumprir a sua missão. Essa CPI, que já tem um número favorável de assinaturas, não vai para a deliberação do plenário, ela tem que ser instalada o mais rápido possível. Esperamos, segunda, depois dessa conversa, a gente fazer parte, eu quero fazer parte da Comissão Parlamentar de Quero, sou um dos vereadores que querem, dos seis, a Lívia também, o vereador de Dão, Paulo, nós que entramos no pedido da CPI, temos a competência e a coragem de enfrentar a CPI, para fazer, trazer ao longo do dia, todos os questionamentos que são feitos no lixo de Pacajuns. Eu vou lhe dar um exemplo. O doutor Ítalo Loureiro, antes de sair da comarca de Pacajuns, fez, no termo de ajuste de conduta, pedindo ao município que não contratasse, lutasse na licitação, carros com menos de 18 anos. Exatamente para dar a qualidade desses carros que fazem o recolhimento do lixo. Já tem denúncia tramitando na comarca de Pacajuns, que tem vários carros com mais de 18 anos, desobedecendo a licitação que está em vigor. Isso é um dos pontos. A gente vê também a questão, pagamento, 325 mil reais e 500. Todo mês, impreterivelmente, não tem atraso. Não oscila o lixo de Pacajuns, é a mesma metragem pública, são 64 mil reais. Todo mês ele tem pago, foram 15 pagamentos de 64 mil, só para limpeza de meio fio e caiação. Nós queremos constatar com documentos, para tirar a nossa dúvida do povo, que esses pagamentos têm embasamentos, com relatórios, com documentação, na secretaria que paga, que é a de infraestrutura. Nós vamos fazer um papel imparcial, mais sério do que tem a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, os seus deveres e a sua função, nós iremos desempenhar, se nós fizermos parte da comissão, que é o nosso interesse, para poder trazer ao povo de Pacajuns, no final, como você me perguntou, um relatório, sim, que traga indícios ou veracidades de não pagamento com o serviço. Veracidade do que está acontecendo com o transporte, com o carrego, o descarrego do lixo, a pintura do nosso meio fio, a limpeza do meio fio está muito clara. Pode andar no Pacajuns, você anda para o lado da Boa Vista, para o lado do Quasso Sul, para o Atá, e você vê as nossas ruas tomadas, de mata ao redor, não tem segredo. Nós queremos que essa licitação seja bem paga, mas seja bem feita o serviço. Então, a CPI é para isso, para investigar, para inquirir. Não tem o papel de julgar nada. No final, o relatório é que vai dizer, depois de toda a apuração, o relatório que se faça bem vazado e que se diga ao povo de Pacajuns, a essa casa e ao Ministério Público. 4.882.000, esses 15 pagamentos do lixo de Pacajuns. Eu acho, como vereador, exorbitante. Agora, vamos ver, com essa comissão parlamentar de inquérito, o que tem para nos mostrar a Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Pacajuns, se esse pagamento condiz com o serviço que é feito. Eu acho que o papel mais importante da CPI é para dar voz à minoria dessa casa, que são os vereadores de oposição, fazer o seu papel e poder, no final, um relatório bem feito, dando todo o prazo para as pessoas que vão se manifestar, que vão ser ouvidas, a documentação que vai ser pedida, para a gente poder, no final, fazer um relatório bem feito, dentro da justiça, dentro da legalidade, e que esse relatório tenha encaminhamento para o Ministério Público. Livro 5-0-3-1-2-5 úsica Música 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 Música